Olá, eu sou o GKD, especialista dos produtos Pioneer DJ no Brasil. No vídeo de hoje, vamos fazer uma visão geral sobre o XDJ700, um compacto multiplayer da Pioneer. A diferença desse equipamento para outros da marca, como na linha CDJ, é que ele não possui botões físicos. Você vai encontrar várias funções no display, assim como o USB, que você já encontrava em CDJs maiores. Bom, aqui você tem acesso a várias funções, aqui eu tenho a função Perform, que é uma das novidades, que você vai encontrar no XDJ1000 também, onde eu posso ter acesso a loops, a hot kills, reverse. Então, tudo isso está no display. O Vinyl Break, o que mais? Aqui eu tenho o Time Mode, tenho o Auto Kill, tenho a opção de Sync, tenho o Quantize, para que eu possa fazer saltos de hot kills quantizados, também loops quantizados de maior precisão. Aqui eu tenho o Kill Call, que eu já encontro em CDJs maiores, como em CDJs 2000, CDJs 900 e também no XDJ1000. Aqui eu tenho o Master, aqui ele me mostra qual a porcentagem do meu tempo, porcentagem de tempo de BPM. Então, aqui como num CDJ convencional, eu tenho o Play, eu tenho o Pause, eu tenho o Kill. Aqui eu tenho o Search, onde eu posso adiantar, posso adiantar também aqui pelo Touchscreen, né? Uma das novidades aqui também. Aqui eu tenho acesso ao Loop, posso fazer um Loop de 4 tempos. Aqui eu saio do Loop, retorno no Loop, certo? Aqui é o In e o Out, para eu fazer manualmente, outro Loop. Aqui é o Vinyl Mode, certo? De que forma que você vai utilizar o seu Jog, o modo vinil, o modo CDJ, ok? Para você fazer um Beat Matching, para auxiliar no momento de fazer o Beat Matching. Aqui eu tenho o tempo, de velocidade, certo? Onde eu altero o BPM. Aqui eu tenho o Master Tempo, já encontrado desde o CDJ100. O Master Tempo eu posso alterar o BPM e manter a música no tom original. Então, essa foi a visão geral do XDJ700, para você ficar sabendo um pouco do que esse equipamento, o que esse compacto te oferece.